Tá vendo? Tá vendo? Pra você refletir. Pra você refletir. Esses caras, eles são ué. Opa, opa. 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 Que isso? Patrícia, Patrícia. Que isso, Léo? Ué. O quê? O cara passou pelo Léo e ele não viu o Léo e o Léo não viu ele passando e ficou os dois, um brisando o outro, velho.